É, eu penso assim, Alexandre, esse negócio da Turquia tem que esperar para ver. Eu acho muito cedo fazer qualquer prognóstico, eu acho muito cedo qualquer prognóstico. Eu estou apostando, eu acho que o mundo vai ficar pastoso até as eleições americanas, até as midterms em novembro. Aí a gente vai ter mais ou menos uma definição. Até lá eu não sei, eu duvido, sinceramente, eu duvido. Eu tenho muita dúvida se vai ter solução para o caso ucraniano, eu acho pouco provável. Eu acho que o Putin não está muito afim de acabar com essa guerra. Eu acho que o Putin não está muito afim de acabar com essa guerra. Eu penso assim, por exemplo, o pessoal está falando em fornecer mísseis navais para a Ucrânia. Se eles fornecerem mísseis navais, vai ser um chamado para o Putin ir para cima de Odessa. Essa é a minha opinião, essa é a minha avaliação. Posso estar errado, não comprem como verdade isso. Essa é uma avaliação primária que eu faço. Eu acho que escalar a guerra no Mar Negro vai fazer com que o Putin fique assodado para ir para cima de Odessa. Eu penso assim.